Música Bem vindos a mais de um do preço especial No programa de hoje vamos falar sobre Dillandock e Dragoneiro Essas duas edições mais ou menos recentes Ainda tem outras mais novas Mas eu trouxe essas duas Uma com a história O Homem dos Seus Sonhos E a outra O Toque da Morte São duas histórias completas E vamos começar com Dillandock Dillandock tem o roteiro da Paola Barbato Com os desenhos do Paolo Martinello Dois autores muito bons A Paola Barbato eu já vejo ela bastante assim com horror Em especial quando acaba envolvendo um clima meio de policial e tal Mas nesse caso não tem nada a ver com o policial E o Paolo Martinello de vez em quando ele aparece também E tem uma arte muito bacana Bem a história originalmente foi lançada na Dillandock 355 Em abril de 2016 E aqui a Mythos publicou na nova série 17 Em junho de 2021 Bem antes de falar qualquer coisa Olha a arte Olha o traço do Paolo Martinello Como é bonita Então é difícil falar É bonito mas ao mesmo tempo ele está retratando uma pessoa completamente quebrada No caso aqui no Dillandock a gente vai acompanhar uma investigação de pesadelo É meio redundante falar né O detetive do pesadelo investigando um pesadelo E ele já fez isso antes Já se embrenhou no meio das memórias das pessoas Criaturas, seres místicos e qualquer coisa assim Nesse caso a gente tem uma coisa um pouquinho parecida Porém ela vai se desenvolver de uma forma mais pessoal Bem a gente começa com essa mulher Ela está sofrendo um pesadelo É um pesadelo recorrente Parece que toda noite ela sonha a mesma coisa De uma pessoa chegando cada vez mais perto De forma ameaçadora Ela acha que essa pessoa vai matar ela de alguma forma Isso está interferindo na forma de dormir Até que ela tenta não dormir mais Porque ela está ficando completamente maluca Outras pessoas estão acontecendo a mesma coisa Com várias outras pessoas Mas nesse caso específico O Dillandock está investigando qual é o pesadelo dela Dormindo com ela Acordando todo dia ao lado dessa garota Que também é uma agente da Scotland Yard Ela faz desenhos né Aquela desenhista que faz o desenho dos bandidos Ou de quem for que a Scotland Yard vai atrás E até por causa disso Ela consegue fazer o desenho né Traçar toda a fisionomia E reproduzir numa arte No próprio traço dela Através dessa Dessa reprodução Esse desenho ele vai para a televisão E outras pessoas né Se descobre que outras pessoas estão sofrendo Do mesmo mal E é bem interessante a forma como isso vai se desenvolvendo O Dillandock inclusive Ele faz uma parceria com a ajuda do Bloch Uma psicóloga meio médium vai auxiliar Ele E bem A gente tem várias referências Eu acho que uma das mais claras É justamente lá o Fred Kruger E tal Mas outra que me veio à mente Até agora enquanto falo com vocês É aquele filme A Cela No filme A Cela a gente tem uma personagem Uma psicóloga que entra na mente De um assassino E o filme é completamente pirado Porque a gente está dentro da mente De um assassino serial Nesse caso A gente tem uma transferência de mente Ou pelo menos uma transferência da mente Das pessoas que estão sofrendo Com essa perseguição Para um universo meio que onírico E o Dillandock vai atrás dela Atrás dessa pessoa Se mexe com memórias Traumas E É um roteiro bacana É um roteiro interessante Mas eu sempre volto para a arte A arte é muito legal O desenho do Paulo Martinello Quando ele quer Ele é muito gráfico Ele é muito violento E isso não é tão comum Mesmo nas histórias de terror Do Dillandock Então o Paulo sabe trabalhar Com o grotesco Das coisas Das memórias Que cada um desses personagens tem Ou das resoluções Que alguns resolvem ter A partir do beco sem saída Que se encontra Gostei Achei interessante Achei interessante Em especial Bem, gostei do roteiro Mas em especial a arte Acho que foi o que mais me O que mais me pegou Perdi muito tempo Olhando cada um dos quadros Enfim Difícil definir o que eu gostei mais Nesse Dillandock 17 Que inicialmente Eu não estava esperando muito Ele simplesmente vai enfrentar Pesadelos mais uma vez Mas não Um pouco mais que isso Já no Dragoneiro O Toque da Morte A gente tem aqui A edição número 9 O roteiro é do Luke Enoch Com desenhos de Andrea Bormida E Giacomo Poerone São dois autores Que vão Contribuir Para fazer mais um pedaço Da jornada do Ian E do Gimor Estão indo em direção A Viridat Uma cidade Que tem um rei E tal E esse rei Ele está sofrendo Talvez eles sofram Um atentado Que queiram matar ele E justamente Os dois personagens Os dois batedores Eles tem que ir lá Para fazer a escolta E tentar investigar Quem pode ser O possível assassino Bem Enquanto não acontece isso Enquanto eles estão No meio do caminho E a dupla Encontra um cara Em cima de uma árvore Pedindo ajuda Sendo caçado Por dois cães De repente Aparece uma bruxa Meio druida Que está dominando Esses dois cachorros Os dois cachorros Eles são Dessa Dessa bruxa druida Tem um embate A bruxa acaba morrendo Os dois cachorros também Mas o Ian sofre Sofre um ataque Sofre uma lesão Que vai levar ele à morte Quem salva o Ian É justamente Esse cara Que eles acabaram De encontrar E a gente descobre Que ele é um curandeiro Não Ele é um curador Chamam ele de curador Ele tem poderes De simplesmente curar Qualquer coisa Que ele queira Porém À medida que ele cura As mesmas energias Que ele tira do Ian As energias maléficas Que ele tira do Ian Ele tem que transferir Para outro ser vivo Porque senão Ele mesmo Acaba morrendo E aí a gente vê Que ele mata O próprio cavalo O cavalo A montaria que ele tinha Para impedir Que ele mesmo morresse É uma transferência De energia É um trabalho O Luke Nock Está querendo mostrar Um pouco Desses pesos E regras da magia Se você faz uma coisa As regras da natureza Para cada coisa Que acontece Na natureza Nada se cria Tudo se transforma Então Se você salva uma pessoa Você precisa transferir A energia da morte Ou a energia Daquela doença Para um outro ser vivo Nem que seja Para você mesmo No caso Ele pega para ele mesmo E depois transfere Para outro ser vivo Para ele mesmo não morrer Bem A história vai se desenvolver Depois o trio Vai para essa cidade Se separam O curandeiro Vai fazer suas coisas Porque ele precisa sobreviver O Gimor E o Ian Vão falar com esse rei Sabe que é um casamento E tal E bem Tem um Todo um desenvolvimento Bem interessante Em uma história É uma história tão pequena Mas tem bastante coisa Para contar Inclusive Lançando Pistas sobre Possíveis aliados Ou inimigos Que eles Acabam fazendo Nessa aventura Provavelmente Nas próximas edições Nem que seja Daqui a trocentas edições Lá na Itália Foram 75 Depois foi cancelado O título do Dragoneiro E saiu um segundo Que chama Dragoneiro Il Rebele Que já está chegando No número 20 e pouco Ah não lembro exatamente Quantos e quantos tem Mas está chegando No número 100 Eu não sei se foi No mês de agosto Ou setembro Está chegando No número 100 Pensando naquela Somatória de super herói Somando todos os títulos Do mesmo personagem Ou pelo menos Os títulos mensais Eles não vão contar Os especiais Enfim Está chegando No número 100 De dragoneiro Da mensal Do dragoneiro E nesse meio tempo Provavelmente Alguns desses personagens Que apareceram aqui Eles vão retornar Tem todo cara Tem uma pinta enorme Que esses personagens Heróis ou vilões Vão retornar Além disso A gente vê Um poder do Ian Que tinha sido mostrado Mas agora está se desenvolvendo Ainda mais Que é uma premonição E ele consegue ver Ele consegue identificar Alguns dos inimigos Que possam ter Feito algum mal Ou possam vir A fazer algum mal Enfim Essa foi a história Do dragoneiro Número 9 O toque da morte E eu quero ver Quando que esses personagens Vão retornar Porque eu achei interessante A criação deles E bem Medieval Fantástico Eu gosto muito De ler dragoneiro Dylan Dog me surpreendeu Eu gosto do Dylan Dog Já mas essa história Ela me pegou De um jeito Um pouquinho diferente Enfim Vou ficando por aqui Espero que tenham gostado Do vídeo Curtam o vídeo Assinem o canal Assinem o Joppa do Fresse No Facebook Me sigam no Instagram No arroba o preço do Gaudio Onde falo sobre filmes e séries Todos os dias Com resenhas novas Tem o Fortaleza Quântica Que é um podcast Onde eu e amigos meus A gente comenta Sobre filmes, séries, quadrinhos Faz entrevista E são programas atemporais Que podem ser ouvidos A qualquer momento Com várias recomendações Então procure lá Spotify Anchorage Ou qualquer agregador Vocês vão encontrar o Fortaleza Quântica Link da Amazon Qualquer compra no link da Amazon Ajuda muito o canal E a trazer coisas diferentes Quadrinhos diferentes Livros e tal Pra gente discutir Outros títulos também Jilandrog Jilandrog e Dragoneiro Eles tem na Amazon Mas também tem na loja Da Mythos Tem em várias lojas Especializadas Então escolham Um desses locais Pra comprar a história Ou não comprem Mas comentem aqui Vocês estão lendo Jilandrog Não gostam do Jilandrog Não gostam do Dragoneiro também A gente conversa em comentários Até mais E bons quadrinhos 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 E bons quadrinhos